Muitas pessoas estão se preparando para viajar nesse período de comemorações para o Natal e também o Ano Novo, mas também, gente, é uma ocasião em que os ladrões ficam de olho nas residências vazias. E não é só isso não, viu? Tem que ter cuidado também ao andar pelo centro de Três Lagoas. O fluxo de pessoas aumentou nesse período, agora o período de compras, período do Natal, e as chances de furtos também são muito grandes, né? Vamos acompanhar agora nesta reportagem da Kelly Martins. A área central de Três Lagoas está movimentada e tem muita gente distraída. Bolsa aberta, carteira na mão, quem nunca viu? Mas é aí que mora o perigo. Além disso, dinheiro, cartão de crédito na mão, é um prato cheio para os bandidos. Muita gente acha que nunca vai acontecer com ela, mas é bom não facilitar. Evitar de circular com grande quantidade de dinheiro, dá preferência pela utilização de cartões, deixar bem guardado objetos de valores, evitar de estar circulando com objetos de valores, estar sempre atento à sua volta, observar quem está ao seu lado, ficar sempre atento. É importante que o consumidor observe outras situações. De acordo com a polícia, dentro das agências bancárias, por exemplo, é importante evitar conversar com pessoas estranhas, proteger bem o dinheiro ou cheques quando for aos terminais de autoatendimento. Fique atento ao sair das agências e olhe para todos os lados. Nunca aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos. O número de roubos e furtos apresentou queda em Três Dagoas em 2020, se comparado ao ano anterior. Mas mesmo assim, mais de 300 ocorrências desses crimes foram registradas na cidade. No período de festas e de férias, muita gente aproveita para viajar. Uma das principais dicas é ficar atento aos cuidados necessários para reforçar a segurança do imóvel ou do apartamento, durante o período em que o local ficará vazio. Então, fique atento a algumas dicas. Deixar a residência trancada, evitar de deixar a luz acesa. Às vezes, a luz acesa, a pessoa imagina que está deixando a luz acesa, vai ser uma ação preventiva, acaba, às vezes, chamando a atenção. Aquela luz acesa está de dia, 24 horas acesa, acaba chamando a atenção. Evitar de deixar a luz acesa, verificar se algum vizinho pode estar observando essa residência, algum conhecido possa observar a residência, ou até mesmo, dependendo do período, se for um pouco mais longo, ir até essa residência. Utilizar, se possível, sistemas de segurança, da mesma forma, câmeras ou um alarme sonoro, para, digamos assim, dificultar, inibir, coibir e pedir para alguém observar essa residência, algum conhecido, alguém, um vizinho, auxiliar nessa fiscalização. Qualquer situação pode ser acionada 190, a gente vai verificar essa situação. Essa informação é uma pessoa estranha na rua, um veículo estranho no bairro, uma atitude que possa gerar estranheza, pode ligar no setor venta, passar as informações, a gente vai estar verificando. Para coibir a criminalidade, a Polícia Militar realiza a Operação Boas Festas, que foi lançada no início de dezembro, para reforçar a segurança em bairros e na área central. Tchau! 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 Tchau!